Nunca é do nada Ih, caralho, então vai Nunca é do nada Vamos começar, hein? Vamos começar, vai Nunca é do nada S10 Branca de Neve Isso é deboche Esquece Ela, uma causa da potência E aí, J.J. Winchester Pra botões lesões Capricha na sentada dentro do meu carro, bicho Capricha na sentada dentro do meu carro, bicho Ela fode comigo, fode maneiro, fode maneiro, fode comigo Capricha na sentada dentro do meu carro, bicho Capricha na sentada dentro do meu carro, bicho Nunca é do nada, sempre com o motivo Ela arruma a causa, dá pra poder sair comigo Ela, 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 ela Ela não entende que nós vive assim, caralho Nem aí pra nada Já se empope sabendo que não vai voltar pra casa Vem, 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 vem Vem, se dá refoada, se senta perdido, toma Piro de casa, vem, 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 vem Vem, se dá refoada, se senta perdido, vai tomar Vai ligar, vem, 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 vem Nunca é do nada, sempre com o motivo Ela arruma a causa, dá pra poder sair comigo Ela arruma a causa, dá pra poder sair com Pode com, pode com, pode com, pode com, pode comigo Capricha na sentada, do do meu carro, bicho Capricha na sentada, do do meu carro Ela fode comigo, fode maneira, fode maneira, fode comigo Capricha na sentada, do do meu carro, bicho Nunca é do nada, sempre com o motivo Nunca é do nada, sempre com o motivo Ela arruma a causada pra poder sair comigo Ela, 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 ela Ela não entende que nós vivemos assim, caralho Nem aí pra nada Já se empolvi sabendo que não vai voltar pra casa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se senta por ti, toma pirante Vem, vem, vem Vem, 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 vem Se senta por ti, toma, vai ligar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu tô menado pão Uh, uh, balançou A brisa subiu fomente A garrafa caiu no chão Não, eu tô menado pão DJ ali é a braba Na pista tem pá de ninguém Subtítulos por JnH Silo Subtítulos por JnH Silo Subtítulos por JnH Silo Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade O bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje tô com a troca do bruxo Sobe a lousa, tá que só tem moleque astuto Aguarda quando fica escuro Tá tudo, bota com vontade Hoje tô com a troca do bruxo Sobe a lousa, tá que só tem moleque astuto Aguarda quando fica escuro Tá tudo, bota com vontade E coloca, coloca tudo Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade S10 branca de neve Tá tudo, bota com vontade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Poupa do bruxo, só tem menino selvagem Tipo de fontes e massagem Pra querer bosta que nóis não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com o peró que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Cê tá com a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com o peró que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, só tem moleque astuto Aguanta quando fica escuro Fude, fude, fude Fude, coloca, coloca tudo Hoje toca tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, só tem moleque astuto Aguanta quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai fuder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade O bagulho, bota, bota com vontade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai fuder no modo rádio Tá tudo, bota, tudo bota com vontade Ela tá muito louca de lança e maconha Ela tá doida pra se perder Chegando o vado, ela fica embrazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, nem cê não tomar subindo Vai cheirar com a cara dança e bagulhar no movimento 10, 10 e hoje, catrofa de perna Hoje você já vai cair pra dentro Joga por centinha, presta atenção Vão na via, vai te apontar igual no modo normal S10 Branca de Neve Dp 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 Bosh Dp 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 Bosh Db Bach Dp Dp Bosh Db Bosh Db E JD N. Inchester Db O Bravo gostessante É o DJ Duarte, caralho O DJ Teta é um cara sem limite O DJ de VMC É o DJ TNP de vida Ela tá muito louca, de lança e maconha Tá doida, pra se perder Chega no vale, ela fica amassada Hoje ela quer se mover Na velocidade, descendo uma subida Machado vai falar doce, uma mulher no momento 10S e hoje com a trampa de pega Hoje você já batalha pra dentro Já vamos sem dia, 10 emissão Vão na via, você é um parativo no modo normal S10 preta de neve Bosch Bosch Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Passei de nave e ela me viu Na rua da água, botando um fuzil Me mama no bem, como um pouco distante Sex faz, tô na anda do canque Tipo Hollywood Contra a lávida S10 branca de neve Cebup DA O Voz, voz, voz E aí, gente, gente, gente Winchester O bravo dos texantes Tipo Hollywood Tchau, tiquinho Oh, 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 oh Pra ver, você me toma Segue esse que é minha dona Quer ir pra Dubai Mas eu leva pra minha goma Quer maço, maço, fica chapada Colômbia é usufruí E quase toda a linda Chapa do Bucana fala que me ama Toma, toma, toma Chapa do Bucana fala que me ama Toma, toma, toma Tempo vale o tempo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tô, 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 pode apronto Esse é o que te encher de doce Tu joga pra trás, posta em posta S10 Branca de Neve Bosch AJ Minchester O Braco Dostezante Então passa essa roda jogando na tropa Se tu não sarra desencoita Vai cocota, cocota, vai cocota Vai cocota, vai cocota, vai cocota Vai cocota, vai cocota Vai cocota, 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 cocota S10 Branca de Neve Bosch Pode sentar Pode sentar Manda sim, manda sim O exame tá mentindo, vai morrer É Jacaré, Jacaré Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurose Para a carrozada Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra portaria Pra esquecer o céu S10 Branca de Neve Bosch AJ Winchester O brabo tostezante Voltei ser lixo e perigoso de novo Já faz uns dias que eu ando pra ti Vou pra mim É minha chance só procurando um pouco Eu tô voltando de segunda Da final Voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem a minha filha vai rolando peguei É minha chance só procurar de novo Eu tô voltando de segunda Da final Voltei ser lixo e perigoso de novo S10 Branca de Neve Boltei ser lixo e perigoso de novo De superação Se dá em casa Coltei ser lixo e perigoso de novo Se a gente vai naquela Com a minha filha Usa terra por trás Com a minha filha S10 Branca de Neve O que é tipo DUDE 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 ury AAAR standing NC10 JAMES DUDE NBAND Bosta pra mim essa tatuagem que você tem AJ, Winchester, o brabo dos desantes Ela caixota na minha cara e me fazendo os big love Ainda cansaça ela para um pouco, tomar o vento e voltar de novo De 12 horas dentro do quarto ela fode 11 e ainda é pouco Tem produto de sexy shopping, brinquedo erótico Se divide, mas o que leva ela nas alturas sentir a pele na outra pele Mas o que leva ela nas alturas sentir a pele na outra pele Ela tem a foda quente, e na cama ela surpreende Se ela fala que foge bem, é verdade ela não mente Ela viu meu naipe de bandido e a cara de quem não presta Vogue estampador nas costas, bandido da serra Ela sobe o morro querendo dar, os setapos marginal Ela sobe o morro vencedor a palavra Ela morre a estado, ela morre a estado da energia Vai bater pra pair a manu Aquecimento pa' safadona Sequences de saca chega saca 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 S10 branca de neve dip 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 COSTA Sociaza BOSH 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 Everywhere ellyJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Bravo Tostezante Tô viciado no chão Eu só te dei uma vez Nem sabia que ia gamar Sai do meu pé Sem essa de amar Só me envolvi uma vez E tu já quis ser apaixonado Sai do meu pé Sem essa de amar Só me envolvi uma vez Aê! É o Natan Bagul vai ficar doido PORRA! BHEK Lá no chão piram Aqueci Mego pra safado Aqueci Sequência de saca Saca Sequência de saca Saca Sequência de saca Saca Sequência de saca 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 Seja no frio ou no calor Ela alcança a pente em nada A piranha quer marquinha E tá a fim de carroçada Cada um tempo é que falou Que vai se botar com raiva Só pra você dançar e dançar e toma aqui Saca 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 Quem vem com raiva Barra Gine Arabic Toma Viga Toma Viga Toma Vara Ouro Ouro O Bravo Dos Dezand Ouro O Bravo Dos Dezand Então Para O que modificou o que te chamar no loja O bague de... O bague de... Chego ele o bravo, DJ Bruny de Zéz Seja no frio ou no colo, ela alocaça a pezinada A piranha quer marquinha e tá afim de carroçada Depois que falou que vai te botar com raiva Só que você långa a sala de graçada Toma a pica, toma a vara Só que vocêkok a sala de graçada Toma a pica, toma a vara Só que vocêμέẫu a sala de graçada Toma a pica, toma a vara Boche Toma a pica, toma a vara Então parabéns de palhaçada, vai, desça você das escara Desça, desça você das escara Desça, desça você das escara Só você das razões engraçada, toma pica, toma vara Só você das razões engraçada, toma pica, toma vara O que modifica o beat, a mano loja Ague-te Ague-te Chegou ele, o bravo DJ Brinei, PSS Não é Hollywood, mas é o sucesso W.S. da igrejinha Com mais bala do universo, entendeu? Hoje ela me acordou com mensagem de bom dia Perguntando se eu tava no setor da igrejinha Ela quer brotar de mototar, sabe que o hub não sobe Pra piar na tretinha, ela que faz todo corre Ela quer brotar, mas sem amor, sabe que eu sou bandida Ela quer brotar, mas sem amor, sabe que eu sou bandida Eu quero isso Isso, isso daqui contigo Eu quero isso E movimenta Isso daqui contigo Eu quero isso Menina foguenta Isso daqui contigo Eu quero isso Tá muito bom Isso daqui contigo Isso daqui contigo Eu quero isso Eu quero isso E tenho medo S10 branca de neve Eu quero isso Que meu milho Eu quero isso Eu quero isso Bosch E denen Winchester, o brabo tostezante Que movimenta, menina foguenta Tá muito bom Que movimenta, menina foguenta Tá muito bom Chinelo e bermudão Acostado de copão na mão S10, preta de neto Eu ia me trocar até que o peitão Ela foi muito bom Eu ia me chocando no alto E na modificação Me corta aqui no menino Menina ferralho Hoje o céu tá lindo Tá muito bom Hoje o céu tá lindo Tá me barralho Hoje o céu tá lindo Demudo é tectel Fone de caracol no brilhão Cabelo platinado Esquina soma ceilhão Aqualand no pulso Brasil tudo lancado Passada de bandida Da cara do calo Tá aqui na cintura Tá aqui tô fora Hoje tu vai sentar Tu vai sentar Eu ia me chocando no brilhão Essa é a da lama Pra nos pais Giam intéressant E aí 0 Esse é o nosso PIC 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 Resposta Aqui de BH Esse é o nosso PIC PIC Resposta Aqui de BH Todo mundo junto S10 Branca de Neve Bosh AJ Winchester O brabo dos desande O brabo dos desande O brabo dos desande O brabo dos desande Ela me chama de professor Eu te ensino de uma vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aprende a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pau na xé S10 Branca de Net Boss AJ Winchester O brabo dos desante Vai continuar E vai continuar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pau na xer ст E é a cor de toda vocês Toma piranha, toma pica, toma piranha, toma pica Soco na costela dessa piranha, safadinha, safadinha Toma piranha, toma pica, toma pica S10, branca de nefi Bosch Música Mais respeito Mais respeito Mais respeito Mais respeito Música Mulher casada mata, mata e revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, burro e tocar não se envolve Fingir que é cego, mesmo se ela for top Não pega a linha e stop Já dei um papo, se é do Maori S10, Branca de Neve Dep, 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 dep Bosh 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 Ouaisj Woo Não sei, pensei, errou Eu tava ali, eu queria não tá Eu tava vendo, eu já não queria ver E enxergando o que eu quis enxergar Oi, para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando o teu namorado Oi, por favor, não faz assim E você te vai cuidar com pato Ele tava sorrindo e já tava seu antio dado O quê? Só pode, bate, brincadeira Tô querendo o óbvio de nova bandeira Mas eu aprendi com meu professor O que ele me ensinou Mulher casada, mata, mata e revolve Mulher dos outros não pode Olhar nesse ébulo e tocar não se envolve Meu chico é cego, pergunte, ela foi top Não pega a linha, é top Já veio um papo, é do neo, sempre corte Mulher casada, mata, mata e revolve Mulher dos outros não pode Mulher desse ébulo e tocar não se envolve Mulher de que é cego, pergunte, ela foi top Não pega a linha, é top Já deixe um papo, é do meu tempo em monte Eu te pego agora, é que eu na paga não sei mais ver É padeira, é da rádio, é do meu tempo Não sei se você vai aguentar tanta felicidade que é É muito emocional, é Eu muito gostei da ação, eu mostro a minha fúria Elas ficam ensandecidas e é mudá-los Ela conquita bem o luxo que só quer curtir Eu invisto no prazer, a coisa que não deu É muita banhida pra um galera do sol Vamos nos dar, faz tempo de voz É a excitação demais, muita loucura Winchester O brabo tostesante É que eu na paga você bater É que eu na paga você bater É que eu na paga você bater É que eu na paga até eu aconhecer Se eu te pegar a fã Eu bato você pra gemer É devagar eu passo um eco com você É que eu na paga você bater É que eu na paga você bater É que eu na paga até eu aconhecer Se eu te pegar a fã Eu bato você pra gemer É devagar eu passo um eco com você Eu não pude nem gritar DJ do Orderal Hoje a noite tá propício da cara da recaída Volta a vida, volta Olha a rei, vira a volta Tu não esquece a me santa Eu não esqueço assim Vira a coiva da vida, volta Olha a rei, vira a volta Tu não esquece a me santa Eu não esqueço assim É que eu na paga você bater É que eu na paga você bater Eu bato você pra gemer É devagar eu passo um eco com você Se eu te pegar a fã É que eu na paga você bater 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 É devagar eu passo um eco com você O Vitão tá tocando E o birro em bolha é bolado Tá loucão de baseado Vá 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 Bate a pulseira do saco Batabou-vapou-vapou-vapou-vap De garacor Vendeu na quadra voce bateu Comentador na serra, como querido por elas O mais bravo Comentador na serra, como querido por elas Ludmilo Comentador na serra, como querido por elas Babinho, desde eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada 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 Bosh Bosh Costura de indicando Nas monitora Nas monitora Costura de indicando Nas monitora Nas monitora Nas monitora Só caçando Caçando chachorda Só caçando Caçando chachorda Caçando Caçando chachorda Caçando Caçando chachorda Caçando chachorda Caçando chachorda Nós só para quando é largosa Nós só para quando é largosa Bosh 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 AJ Winchester O brabo dostesante Toma 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 Inimigos do fim, nunca é de leve Norpeb se entorpece e depois fode na pele Norpeb se entorpece e depois fode na pele Costura de indicando, normonitória S10 branca de neve Costura de indicando, normonitória Normonitória Só caçando, 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 caçando Só caçando, 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 caçando Caçando, 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 caçando Caçando, caçando, caçando Caçando, caçando, caçando Olha a melodia Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou caçando De ser o rete E gostei Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhes satisfaz Ela senta 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 Não pode sentar Solta esse bagulho aí Sair de que jeito? Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul S10 Branca de neve Bosh 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 Bish AJ Winchester O brabo gostezante Pode arrastar com a bunda, gostoso você em pica Sarralavinha no grau, vem embolando por cima Sarralavinha no grau, vem embolando por cima Sarralavinha no grau, vem embolando por cima Vem tribo gostoso, canso, roteiro, bota, gica Dançando a cajou, com a lenda, pegando a cajou Sarralavinha no grau, vem embolando por cima Sarralavinha no grau, vem embolando por cima Vai nevita, vem nevita, vai nevita Dava na pica, socando a buceta Oi, vai nevita, vem nevita, vai nevita Oi, vai nevita, vem nevita Dava na pica, acertando a buceta O que modifica o beat é o mano loge, o magnífico, o magnífico É o que tem mano lá, é só brava É o que tem mano lá, é só brava De corte e giro vai passar a tropa da meota De corte e giro vai passar a tropa da meota S da preta de neve Bosh Bosh Bip não senta com a piranha então se estenta a cara de quadro Bosh Winchester O bravo gostesante Toma a cara, não senta com a piranha então se estenta a cara de quadro Toma a piranha Toma a cara De corte e giro vai passar a tropa da meota A tropa do AK De corte e giro vai passar a tropa da meota A tropa do AK De corte e giro vai passar a tropa da meota Então senta com a piranha então se estenta a cara de quadro Então senta com a piranha então se estenta a cara de quadro Toma a cara Ah Jacarei, Jacarei Se solta Acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de, fica de, fica de, fica de quadro Fica de, fica de, fica de, fica de S10 Branca de Net AJ Winchester O Bravo Bostezante Tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Nas mãos em santo e você vai enroquecer Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarrando, você vem pinando o ar Eu vou te sarrando, você vem pinando o ar Eu vou te sarrando, você vem pinando o ar É putaria com a FG, cachorrada com o P, é Lice que tá tocando Daquele jeito que você merece, você quer marretada do Tom? Toma marretada do Tom S10 branca de neve Bosch AJ Winchester O Brabo Dostezante 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 Olha o Ronaldo F10 e Fita, velho, é lançamento É putaria com FG, cachorrada com PL É Lice que tá tocando, daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom? Toma marretada do Tom Muito que é porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muito que é porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muito que é porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muito que é porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muito que é porradeiro de leve Eu quero marretada do Tom Eu quero marretada do Tom Eu quero marretada do Tom S10 Branca de Neve Depepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão S10, branca de neve, vem fazer na posição Novinha então vem assim, vem fazer na posição Vai ganhar só socadão Ei J, 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 Winchester O brabo dos desante Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só socadão Vai ganhar só socadão Vai ganhar só socadão Vai ganhar só socadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazer na posição Novinha então vem assim, vem fazer na posição Vai ganhar só socadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só socadão S10 Brinca de Neve Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Movimento nessa bunda gostosa no toque do grave do automotivo E aí Jay 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 Winchester Oh brabo gostesante Jegadão doidão pra botar na louca Só que ela é sem limite e me arrasta pro perigo Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Movimentando essa bunda gostosa no toque do grave do automotivo Eu fico louco e estigadão, doido pra botar na boca Eu fico doido e estigadão, louco pra botar na boca Eu fico louco e estigadão, doido pra botar na boca Só que ela é esse limite e me arrasta pro perigo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo A CIDADE NO BRASIL AJ Winchester O brabo gostezante Vem a loura, a morena, a branquinha e as pretinhas Vem a loura, a morena, a branquinha e as pretinhas Vem a loura, a morena, a branquinha e as pretinhas Essa aqui o Mike Green fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nem mexer com, caralho Cê tá nem mexer com, cê tá nem mexer com Fica nem mexer com, caralho Cê tá nem mexer com Se tu foi dojada, tem assor�angan Dp, 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 dp Bosch Música Tem a loura, a morena, a branquinha, a pretinha Vem a loura, a morena, a branquinha e a pretinha Vem a loura, a morena, a branquinha e a pretinha Vem a loura Vem a loura Vem a loura E ai, o Vem, cara, seu bosta Ei, psiu, você é você mesmo Você acha que seu som é bom? Então ouça isso Música Música Ei, psiu, você. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. Música 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 Todo mundo tá curtindo o som batidão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui eu sou porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachalado som Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão E aí 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 Obrigado.